E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui pessoal a mais um vídeo. Hoje estamos aqui jogando um novo modo, build mode no Pig. Estou aqui com o Luiz. Fala galera, beleza? Então, esse mapa aqui que eu montei agora do Five Nights at Freddy's, eu tentei fazer um pouquinho diferente, que nem eu fiz esse surprise corner aqui. Tem muitas coisas, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Tem freezer, tem a sala secreta, tem o backstage ali atrás, tem muita coisa da hora. E bom, hoje estamos aqui pra gravar. Tem essa minha amiga aqui que ela entrou aqui do nada, não sei porquê. Deixa eu dar um olho aqui, ok? Então, bora começar Luiz? Bora! Aqui, vamos em play. Vamos com o modo, bot, player, player mais bot, infect ou traidor. Vamos bot, né? Aham. Bot. Aí. Aí o que a gente faz? A gente vai fazer um negócio aqui. E eu não faço nada. Nesse negócio. Eu não vou pegar uma coisa útil nessa vida. Pegar um negócio útil nessa vida. Vai, vai, vai. Rápido, 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 rápido. Corre, 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 corre. Corre, corre. Embora. Ô Luiz, se você pudesse distrair a Pig aí pra mim. Claro. Com muita gentileza. Ai. Eu tenho medo de eu morrer Da pig Ah, galera, eu coloquei essa outra bomba Pra explodir a outra porta É o maior mapa que eu fiz, galera Bem pequeno, meu medo O pig Porque você quer me matar, pig O que eu te fiz? O que eu te fiz? Luiz, vem aqui, destrai a pig Coloca a chave em algum item Vem aqui, pig Aqui Destrai ela aí, Luiz Coloquei ali naquela sala Aqui Pega o martelo, Luiz Pega o martelo Ela morreu Ela morreu Destrai a pig, Luiz Destrai a pig, destrai a pig Vem cá, vem cá, pig É pra você ficar aqui Você fica aqui, pig Você fica aqui Ai, 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 ai Toma na sua orelha Luiz, você tá com o martelo? Vamos escapar, Luiz Vamos embora, vamos embora Ufa Galera, a Dish é pro no Pig, hein Fala a verdade, Luiz Não é pro no Pig? Sim Traidor Ok, vamos embora do Traidor É Tá, não sou eu É ela É ela, cara, é ela Ai meu Deus, é ela, eu sei Você também mereceu ter morrido aí, Luiz Mano, pelo menos tem um expectante Pelo menos Ava Ava Ah, bem Nossa, que legal, expectante Ah, mano, lançou nova skin Lançou nova skin A da Mind Mouse, né? Uhum Eu vou comprar ela É quanto que custa? É... 415 Ai, ai meu Deus Se você morrer... Não, 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 não Será que imite? Eu sei que você é a traidora Para de me seguir, sua oreuda Achei muito engraçado Ela é a traidora, mas é ela própria que vai morrer Tava morrendo? Não Cachorro louco Vai, Piggy, mata ela Puxa, como não matou ela, Piggy encostou nela Você vai morrer Mano, a senhora é a traidora, mas não tá... Não quer... Ganhou Ganhou Uhuuu Agora é barrignava um traidor? É muito legal Não, mas tem que em cada modo, Luiz Tá, depois... Cê nasceu aí, por quê? Bom player e bot Ah, o Luiz é o Pig Sério? Ah, é mesmo É, porque tá escrito aqui You will spawn a pig... Chor... 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 Vai, abre, 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 abre Ando de short aqui Porque tá escrito short... Cry É tão chato quando essa minha câmera quebra Eu fico tão bravo É o Luiz e o Jorge Quer ver? Hello É o Luiz É a mimi e a Pig É a mimi e a Pig Corre Cê não me estinga não, viu Você vai embora daqui Ah, quer saber? Eu vou pegar ela Quem que eu pego primeiro? Ah, vou pegar ela Ela vai ser mais útil Ô Pig, se você cooperar comigo Eu posso... Eu posso... Eu posso escapar Só falta você Que isso Que isso? Ah, ruim que não dá pra subir nesse negócio Que chato Ela não consegue, porque ela pula muito alto Caraca Fica pulando igual a nós Que é um player Que não pula nem um pouco alto Tinha que ter uma porta automática nesse jogo Que pudesse fechar e vocês não conseguissem abrir pra ficar igual a nós Tá humilhando nós, mano? Pra que humilhar? Tô humilhando mesmo Tome isso pra você aprender Ai, eu tô lascado Quer ver que o Luís tá vindo pelo outro lado? Ai, eu sabia Ah, droga! Seu mardito! Ah... Nem... Tá, 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 tá Vamos agora a gente veio Vamos no player Tá Então você já é Eu quero que você já é Tá Ah, não! Vocês estão mortos Ah, não, mano Ele vai nos vencer por... Ah, não! Você não morreu com choque, né, Luís? Luís, você não morreu com choque, né, Luís? Luís, você não morreu com choque, né? Me fala Luís, você merece levar um tapa na cara Luís, você tá indo caçar vocês Eu não acredito Aí vocês também são Não, essa foi a partida mais fácil do mundo Agora sabe que nós vai Luiz, você sabe que moto Que nós vai agora Infection, e olha quem é o pig A danada Vai, faz alguma coisa Então, já que você pegou o item Vai Eu não estou deixando de fazer nada Eu quero fazer alguma coisa Ah, se você não fizer nada Pelo menos eu vou Eu vou ter Eu vou dizer que muita coisa Que é o que eu gosto de fazer Luiz, pega a bomba aqui no backstage Pega a bomba Pega a bomba Seu oreúbe Tá bom Ela está focando em mim Só porque eu matei ela na última partida Luiz, deixa eu morrer Se você não pegou essa bomba Você vai se arrepender Uhul Fica para trás aí, memory Eu peguei a bomba Eu peguei Quem disse que eu não peguei Ô Luiz, cadê ela? Me fala onde é que ela está Atrás de mim Ah tá, para mim ia ser mentira Aí eu ia sair Aí ela ia me matar Eu sei que você ia se arrepender Não Que da puta Ô Não fala a palavra O seu mentecapo Ai Eu fiquei Como que ela consegue subir? Não, eu não acho justo Que ela consegue subir ou não? Nossa Tô pouco Filha da mãe Fica nas porras Foi ela que foi no brimente Ai Ai Que mentira Que mentira Ah não Para o traidor Para encerrar o vídeo Olha aqui Ah não Fica parada Fica parada Fica parada Fica parada Fica parada Bom É isso galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um like Se inscreva no canal Vai Passe no canal do Luiz também E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau